Boa tarde pessoal, me chamo Arthur, eu sou um homem branco, cabelo preto curto, uso barba, eu estou no escritório, atrás tem alguns quadros do Star Wars, e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre como a gente consegue extrair informações de faces, principalmente informações demográficas, para que a gente possa ir falar um pouco do perigo que a IA, ou as vantagens que a IA pode trazer na eliminação desses vieses. Pessoal, se vocês puderem compartilhar a minha tela. Maravilha. Então vamos lá. Bom, o Gabu já me apresentou, eu sou especialista em modelagem lá na Clear, eu tenho 30 anos, eu estou na minha terceira Python Brasil, é um evento fantástico, a organização é linda, a galera sempre dá uma força e sempre trabalha muito bem, o evento acontece de maneira brilhante todos os anos. Aí estão meus contatos, tenho o GitHub, geralmente tudo que eu faço eu deixo open source, então lá vocês conseguem pegar os códigos, e aí estão todos os meus contatos, caso vocês tenham dúvida ou queiram entrar em contato. Vou falar um pouquinho para vocês o que é que motivou a fazer essa apresentação, eu já venho trabalhando nessa parte de extração de informações de imagem e de rosto, principalmente já faz um tempo, faz uns dois, três anos. Apresentar um pouquinho de conceitos de visão computacional e de learning, ferramentas e datasets que eu utilizei para a construção dessa abordagem, como está funcionando a abordagem em si e uma demonstração do que pode ser feito e como está sendo feito isso. Então, nos últimos anos, a gente tem um aumento gigantesco de mídias digitais, provindas aí de redes sociais, YouTube, que agora na pandemia isso aumentou ainda mais com aulas online, com tudo sendo feito de maneira por vídeo, né, imagem. e a gente também avançou para caramba em tecnologias para classificação e detecção de contexto em imagens. Então, acho que o Marcelo, o Mickey, ele falou ontem sobre alguns temas de sistemas de recomendação, que foi uma área que eu também já trabalhei, e ele estava falando sobre a parte de esparcidade, né, então muitas vezes a gente tem poucos dados, mas às vezes o problema é gigantesco, a gente precisa caracterizar aquele problema, então uma das vantagens dessas mídias digitais é que a gente consegue extrair informações e contextos dela e utilizar para treinar uma infinidade de algoritmos aí e meio que também ter uma chance de terminar com esse problema da esparcidade. Além disso, por esse acesso de dados que a gente tem, a gente também consegue utilizar essas abordagens e essas informações para agrupar os dados, né, então em vez de eu fazer um processamento em cima de todos os meus dados, eu consigo categorizar algumas coisas ali, agrupar alguns dados e não fazer um processamento em cima da minha base toda, né, então isso também é bastante importante. Esse reconhecimento de contexto a partir de imagens, né, não só de fácil, mas no geral por IA, é uma tarefa bastante desafiadora e complexa, então a gente tem bastante eventos hoje, bastante artigos que são escritos todo dia em cima dessas áreas, né. Então, hoje o que a gente precisa, né, muitos dados, mais à frente eu vou explicar por que a gente precisa desse excesso de dados, um poder grande computacional, né, basicamente aí bastante poder de máquina com GPU e memória, modelos robustos de aprendizagem, né, então a gente, vou falar um pouquinho, eu não vou entrar no detalhe, mas algumas novas camadas, algumas arquiteturas que a gente precisa para trabalhar disso, e aí a visão computacional ajuda um pouco, é a deep learning com os modelos com arquitetura também, e aqui entra um ponto importante, né, que são os estudos sociais estatísticos. Então, a gente precisa entender a diversidade dos dados que a gente está trabalhando, para que que a gente está trabalhando, e se os dados que a gente tem são suficientes, porque aqui eu vou trabalhar com aprendizado de máquina, eu tenho que ensinar para a máquina como eu ensino para uma criança, então eu tenho que mostrar através de exemplos. E com isso, quanto maior a diversidade de dados que eu tenho, né, e a quantidade de dados, repetição e tudo mais, mais ela vai aprender e menos ela vai estar enviesada, né. E é importante eu entender o contexto, uma vez que eu também não insiro a vieses, ou até mesmo dados que não são otimizados para aquele tipo de problema que eu estou tratando. Então, aqui o objetivo é a gente entender como realizar detecção e a previsão, né, inferência automática, de algumas informações demográficas de pessoas, através de imagens, né, utilizando o PCV Deep Learning Python. E com isso, a gente entender um pouco desse processo e onde é que a gente pode atuar, né, e chamar outras pessoas para atuarem, né, porque a ideia aqui é mostrar que, tipo, quanto mais visões diferentes eu tenho em cima do mesmo problema, melhor eu resolvo ele de maneira que eu consiga englobar todo mundo e meu algoritmo não ficar tão enviesado, né. Para isso, a gente vai entender um pouquinho dos conceitos que eu vou utilizar aqui na palestra, né. Então, eu vou falar um pouco sobre visão computacional. Então, na literatura aí tem vários termos, né, visão artificial, visão de máquina, visão robótica, visão de computador, entre outros tantos que podem ser utilizados para escrever essa área. Então, a utilização de máquinas, né, para simular a visão humana, incluindo o aprendizado e a capacidade de fazer inferências, detectar objetos, né, e agindo com base de informações visuais. Essa área, ela funciona basicamente você ensinando ela a pequenos detalhes, o que que são, o que que você quer classificar, então, um cachorro, um gato, ou se você quer detectar um objeto, que forma é aquele objeto, segmentação também, através de exemplos, né, e aí ela vai aprendendo até ela ser capaz, né, com base no conhecimento que ela previu, inferir novas rótulos em cima de objetos. Essa área, ela vem sendo construída em cima de outras áreas, né, em conjunto com outras áreas, que vem o processamento de imagem, que já vem de muitos anos atrás, a parte de reconhecimento de padrões, computação gráfica, inteligência artificial, visão biológica, uma vez que, tipo, ela está atrelada diretamente com redes neurais, né, em boa parte dos casos atuais, e a versão psicológica de percepção humana em cima do mundo que a gente tem, né, então, desde como é que a gente classifica, por que classifica e como classifica, essa parte da psicologia tem ajudado bastante a parte de visão computacional. A visão computacional, ela abrange, né, alguns níveis de visão, né, então, ela tem o baixo nível, que é basicamente o pré-processamento de imagem, e aí entra filtros, realce, restauração, correções, então, ah, a imagem está muito escura, vamos deixar um pouco mais clara, a imagem, ela está sem foco, vamos tentar corrigir esse foco, a imagem está embaçada, eu vou usar, não vou usar, tem como corrigir, então, esse é um nível, e é um primeiro nível ali da visão computacional que a gente pode tratar. A gente tem um nível intermediário, que é, uma vez que eu tenho a imagem, como é que eu extraio características dessa imagem, eu vou falar um pouquinho disso. Então, a gente tem tanta parte de segmentação e descrição de uma imagem, e tem a visão em alto nível, que é o uso de conhecimento, já dessas imagens tratadas e processadas, para fazer inferências. E aí, entra a parte de análise manual de imagens, inteligência artificial, entre outras ferramentas que a gente tem hoje para fazer essas inferências. O principal ponto que eu vou focar aqui é a parte de inteligência artificial, então, para isso, eu vou pular um pouco o conceito de inteligência artificial, mas é basicamente o aprendizado que a máquina faz, e eu vou usar deep learning, então, eu vou tentar focar um pouco de deep learning abrangendo os conceitos para que todo mundo consiga entender e ficar aí no mesmo pé. Então, o que é deep learning? Deep learning, ou aprendizado profundo, como é conhecido aqui no Brasil, é uma sub-área de inteligência artificial. Ela trata de redes naturais neurais artificiais e é uma área que busca simular computacionalmente o cérebro, enquanto a máquina de aprendizado, juntamente com abordagens de pré-processamento de dados. Eu vou falar um pouquinho como é que a área deep learning surgiu em cima de redes neurais artificiais. As áreas de redes neurais artificiais, ela surgiu ali entre a década de 40 e 50, justamente com essa ideia de simular o cérebro humano, e aí ela foi enfrentando uma série de limitações, tanto computacionais, quanto até de conceitos, de correção de conhecimento na própria rede, e aí ela ficou parada por um tempo, e aí nos anos 90, 2000, ela voltou com tudo, principalmente por um avanço do estudo e da potência de máquina que a gente tem hoje em dia. Com deep learning, a gente consegue com que sistemas e máquinas sejam capazes de observar padrões e correlações em uma grande quantidade de informações. Então, imagina que a gente tenha a ajuda desse tipo de abordagem para processar um volume gigantesco de dados no qual a gente precisaria de uma imensidão de pessoas para fazer esse tipo de análise. Então, ela já ajuda bastante nisso. E aí ela não só consegue fazer identificações de problemas e classificações, como correlações em si entre essas informações e até mesmo facilitar indicações de possíveis problemas futuros ou que está tendo naqueles dados. Esses tamborítimos, eles conseguem repetidamente executar análises desses dados, o que gera uma capacidade maior e mais profunda de aprendizado, como eu acabei de exemplificar. Mas como é que essa rede aprende? Como eu falei para vocês, as redes neurais, elas tendem a simular o cérebro humano. Então, aqui a gente tem uma ilustração de neurônios conectados e aqui, uma vez que chega uma determinada instrução que venha do cérebro, por exemplo, essa informação ela entra pelo neurônio durante esse período é gerado um impulso e aí esse impulso ele vai determinar o valor dessa saída. E aí vai mostrar qual estímulo ali está sendo propagado. A ideia de uma rede neuroartificial é a mesma, então eu tenho uma entrada e essas bolinhas são consideradas como neurônios e essas linhas que ligam esses neurônios eles têm um peso aqui e esses pesos eles vão corresponder ao impulso que é dado aqui. E aí como é que funciona o treinamento dessas redes? A gente vai sempre treinando valores desses pesos, então entra um valor aqui quando ele vai passar para o próximo neurônio ele é multiplicado por esse peso e aí ele passa por alguns fatores como por exemplo uma função de ativação não vou entrar no mérito aqui e aí é passado para o próximo neurônio até ele chegar na saída. Então esse impulso que é dado no cérebro humano foi transformado num peso aqui na rede neural. Então é assim que elas aprendem. esse processo se repete até o erro chegar a zero ou chegar num volume que eu não consigo mais diminuir o erro que eu estou conseguindo ter aqui quando eu dado uma entrada eu vou tentar classificar ela em cachorro ou gato então uma vez que eu não consigo não estou mais errando nenhum exemplo ou que eu não consigo minimizar o erro que eu estou tendo nessa classificação eu paro o treinamento. Beleza. Só que como as máquinas elas não conseguem assim como a gente visualizar uma imagem e processar a imagem em si as máquinas elas só processam números. Então como é que acontece? O que eu tenho o primeiro processo que eu tenho quando eu vou fazer uma rede neural é transformar uma imagem em números. Então o que é uma imagem para a máquina? Ela na verdade é um componente de brilho. Aqui eu tenho uma imagem de um canal de cor é uma imagem preta e branca onde a falta de cor ela é representada pelo número 255 então é o branco total e o brilho máximo que eu tenho quando um pixel é preto é representado por zero. Então uma imagem é um conjunto de pixel e cada pixel é representado aqui pelo brilho que é emitido nessa imagem. então o que eu faço no final do dia é transformar uma imagem em uma matriz do tamanho original da imagem então vamos dizer que eu tenho aqui uma imagem de 400 por 600 e eu vou ter uma matriz de pixels 400 por 600 e aí cada célula dessa matriz vai ser representada por o brilho emitido por cada pixel. Beleza. Quando eu tenho uma imagem colorida isso difere um pouco por quê? Porque eu vou ter três componentes de cores eu vou ter três canais de cores e geralmente a maioria dessas imagens elas vão estar em RGB então red green e blue então vermelho verde e azul esses três canais de cores eles vão gerar três matrizes diferentes onde a junção dessas matrizes representa a imagem original e fazem ela parecer como ela é se a gente processar só ela vermelha só ela verde só ela azul ela vai ter uma diferença aqui nessa imagem e o legal é que se a gente quiser gerar uma matriz preto e branco uma imagem preta e branca a partir dessa imagem é só eu tirar uma média do brilho desses três canais de cores e aí eu tenho um canal de cor só uma vez que eu tenho essas matrizes elas vão gerar um tensor de ordem 3 esse tensor ele é a concatenação desses carinhas e daí surgiu a parte do tensorflow que é um framework de tratamento de tensor e eu utilizei ele aqui para gerar algumas redes e uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente recebe esse tensor desses três canais é transformar ele num vetor só para a entrada da rede isso aqui nas redes as primeiras redes que inventaram que era MLP que é uma perceptron multicamadas perceptron é dado como um único neurônio ele tem uma entrada e uma saída então isso é chamado de perceptron então o perceptron multicamadas é uma junção de vários perceptrons em uma única rede então a gente pega esses vetores e passa nessas redes aqui eu deixei uma referência para quem tiver interesse do Google Teach que ele ensina basicamente como é que essas redes funcionam então vocês podem colocar suas imagens e lá ele vai te ensinando como é que é feito o aprendizado nessas redes ao longo do tempo aqui tem um ponto essas primeiras redes que foram as primeiras redes desenhadas ali na década de 50 até 80 elas tinham um problema ao longo do tempo quanto mais neurônios eu colocava ou seja quanto mais eu queria que aquela rede aprendesse mais características eu tinha que colocar mais camadas ocultas que são representadas por esses quadrados aqui com uma quantidade de neurônios que eu queria então quanto mais camadas eu colocava eu terminava não aprendendo mais nada então a rede terminava se perdendo na troca de sinais para gerar uma saída então quando eu tinha um grande volume de dados e um grande número de camadas ocultas aqui no meio eu terminava me perdendo e aí gera esse meme que acontece em até algumas redes de hoje que nossa a IA vai destruir o mundo e a IA ela na verdade em vez de prever um gato ali ela termina prevendo um cachorro então existem esses erros ainda hoje mas antes era muito mais comum porque ela não chegava a aprender com grande quantidade de exemplos com a evolução tanto do poder computacional quanto de técnicas a galera começou a perceber que uma das maneiras mais fáceis de lidar com essas redes neurais artificiais era o pré-processamento das imagens então em vez de eu passar uma imagem toda para a minha rede eu começar a prestar atenção em características que fossem relevantes dessa imagem para aí sim eu conseguir fazer a construção da minha rede para ela aprender então a gente percebe aqui que mesmo com a evolução que eu já explico um pouco sobre as camadas de convolução a gente termina mantendo as camadas de perceptron totalmente conectadas a gente não exclui aquela rede na verdade a gente faz uma concatenação de camadas de convolução que são camadas de pré-processamento dessa imagem ou dos dados de entrada a gente não tem só convolução a gente tem várias outras que fazem justamente isso elas conseguem extrair informações dessas imagens que são relevantes para a gente no final ter pontos aqui que não vão se perder com o tempo então eu não preciso de tantas camadas aqui nem tantos neurônios para aprender uma vez que quando esse pré-processamento chega na entrada eu já tenho características suficientes e fáceis dessa rede conseguir aprender o que que são as camadas de convolução elas são camadas que a nada ela pega a tua imagem original aplica filtros em cima delas tá e aí em cima desses filtros você vai gerar uma nova representação dessa imagem não vai ser uma nova imagem você vai ter um vetor de características chamado filtro e map juntamente com outras tecnologias de deep learning que são as camadas de pooling você vai reduzir essa tua imagem em pequenos quadradinhos então imagina que tipo tua imagem de entrada ela entra aqui com 224 por 224 e aí você vai aplicar um filtro dependendo do kernel e dos strides que você esteja passando em cima delas ela vai reduzir mais um pouco então aqui você vai ter sei lá 200 por 200 e quanto mais camadas de convolução você tem aqui dentro mais ela vai reduzindo o tamanho dessa imagem e cada camada dessa ela vai ser responsável por aprender algumas características dessa imagem então geralmente as camadas de entrada elas aprendem contorno então aqui o exemplo do rosto então contornos do rosto como é que funciona o que é queixo o que é orelha obviamente ela não sabe o que é uma orelha o que é um um queixo mas ela vai aprendendo que essas posições aqui elas são comuns do rosto e elas costumam ficar nessa posição as camadas mais profundas elas vão aprendendo o detalhe como olho como nariz boca e assim por diante e aí depois cor e assim ela segue para quem tem curiosidade eu deixei essas duas referências essa primeira são como os filtros funcionam então ele tem um exemplo aqui de uma imagem transformada numa matriz de pixel e aí você pode aplicar esses filtros para saber como é que eles funcionam então essa imagem aplicada a um filtro um filtro nada mais é do que uma matriz então existe aqui dentro das camadas de convolução operações matriciais de aplicação de filtro e aí você aplica um filtro e a partir dessa imagem a rede vai aprendendo o que é relevante o que não é e características dessa imagem então aqui tem uma série de coisas que vocês podem fazer por câmera podem colocar imagem e outro site bem legal é esse aqui ele basicamente ele te ensina como é que funciona não sei se vou conseguir dar muito zoom essas convoluções aqui ao longo do tempo então a gente tem uma imagem de entrada de uma xícara aqui colorida e aí a gente pode ver que ele vai usar os três canais de cores aqui então cada canal de cor ele vai ter uma entrada nessas convoluções então eu tenho uma xícara colorida eu vou ter o meu canal vermelho meu verde e meu azul e assim ele vai dando a entrada na imagem então depois da primeira convolução que ele vai fazer ele pega a imagem de 64 para 64 e aí ele vai por 62 para 62 quando você clica ele vai te ensinando como é que vai varrendo a imagem e como é que vai gerando o future map desse carinha aqui então vocês podem ver depois como é que funciona as funções de ativação então tudo que for quando você faz essa multiplicação por esses filtros você pode ter número negativo então para não propagar isso para frente você pode usar a função de ativação para melhorar isso então tudo que é abaixo de por exemplo aqui está dando menos 0,23 dependendo da função de ativação que você utilize ele vai simplesmente trocar qualquer coisa negativa por 0 e assim por diante então fica as referências quem tiver curiosidade depois dá uma olhada aqui beleza aqui tem alguns exemplos da aplicação de visão computacional com Deep Learning que a gente tem hoje então a gente tem desde a parte de classificação aqui tem um exemplo do que é cachorro quente o que é não ele classifica basicamente alimentos e não cachorro quente e é cachorro quente aqui nessa imagem a gente tem a parte de segmentação de imagem então eu quero selecionar pessoas que estão dançando aqui então ele seleciona aqui tem um dado uma foto que tipo de pássaro é esse então um exemplo também de classificação aqui um exemplo de detecção então uma vez que você manda uma imagem ele vai detectar tudo que é Coca-Cola independente se ela é 0 ou Dite enfim ele sai gerando aqui não sei se está muito claro mas ele gera umas caixinhas aqui e a parte de contagem então toda vez que um carro passar por uma determinada linha dessa imagem aqui a gente conta a quantidade de carros que está passando então tem bastante aplicação a parte tanto de detecção quanto contagem principalmente para a parte agrícola então isso já está bastante avançado beleza mas como é que eu aplico isso para inferir os dados demográficos que era o que a gente estava falando do que eu estou propondo como objetivo dessa palestra antes de entrar no método em si da construção da abordagem eu queria falar para vocês um pouquinho do que eu utilizei então eu utilizei esse dataset do Fairface ele é um dataset que ele se preocupa bastante com a parte de ser justo com a parte de vieses então tem o link do GitHub eu acho que eu deixei o link do paper deles um pouco mais abaixo perdão eles tentam construir um dataset que eles consigam deixar o mais balanceado possível e o maior número de amostras possíveis de etnias raças de idade e sexo então ele tem se não me engano um total de 7 raças e aí ele traz tanto a parte de reduzido que eu acho que são 5 quanto expandido que são 7 o intervalo de idade ele vai dividindo ele usa intervalos ele não usa idade específica então ele usa entre 0 e 3 3 e 9 e assim por diante até mais de 70 e sexo ele gera masculino e feminino então ele traz uma série de discussões no trabalho deles inclusive comparando com outros datasets que estão disponíveis no mercado que tratam da mesma coisa para fazer esses tipos de reconhecimento e eles mostram que eles tentaram ao máximo balancear e eliminar alguns vieses ali aí a gente já fala um pouquinho mais disso na parte de desenvolvimento eu já estou trabalhando com o Python 3.8 para fazer toda a parte de desenvolvimento o MediaPipe é uma biblioteca open source do Google e aí ele trabalha bastante com visão computacional e Deep Learning para fazer desde a parte de detecção de face detecção de movimento face mesh tem uma porrada de coisa que ele faz aí no meio a parte de OpenCV para o processamento em si da imagem e também o TensorFlow 2.6 aqui na apresentação eu trouxe a ResNet mas na verdade eu terminei mudando já explico um pouco porquê a ResNet 34 é o que eles colocam no paper que eles utilizam é uma rede baseado em camadas residuais de convolução só que para fazer a parte de predição em tempo real que era um objetivo de trazer para cá ele estava demorando um pouco então eu terminei mudando a abordagem de rede para uma MobileNet perdi um pouco de acurácia eu já explico porquê são redes mais reduzidas mas terminou ficando bem mais rápido a parte de predição no entanto antes de mostrar um pouquinho da abordagem em si que eu desenvolvi para vocês e antes mesmo da gente modelar como cientista de dados e estudar o problema em si é importante a gente destacar a questão de vieses o que é um viés? viés ou tendência é um peso desproporcional a favor ou contra uma coisa pessoa ou grupo comparado a outra geralmente uma maneira considerada injusta então eu trouxe aí esse link que eu acho que a galera que trabalha com inteligência artificial ciência de dados e ciências políticas em si ou que tem interesse na área é super importante dar uma leitura ele tem várias línguas esse artigo ele foi traduzido acho que para português espanhol que é como lidar com vieses na inteligência artificial e nos seres humanos então eles trazem um profundo debate e exemplos prós e contras como a inteligência artificial ela pode eliminar ou agravar vieses então por exemplo nos Estados Unidos ela complicou bastante vidas de pessoas que enviavam currículo para empresas e por causa de nomes as pessoas tinham sobrenomes indianos ou africanos ou alguma coisa do tipo essa rede terminava por descartar essas pessoas e dava preferência a nomes americanos então essa rede foi tirada do ar a empresa terminou essa galera que trabalha e escreveu o artigo eles trabalham tentando descobrir esse tipo de viés em inteligência artificial de mercado e eles apresentam enormes relatórios sobre isso então eles vão falando que como algoritmos por exemplo de corte eles terminam dando uma maior proporção de reincidência de negros afro-americanos do que de brancos em ser reincidentes em crimes então é extremamente complicado eles acharam isso também apresentaram para o governo isso foi refeito mas ao mesmo tempo eles mostram como a inteligência artificial pode detectar esse tipo de coisa e o quanto é importante que tipo a inteligência artificial e essa área de ciência de dados de aprendizado de máquina elas sejam construídas com maior diversidade possível de pessoas e cargos né e etnias e assim por diante por quê? porque com múltipla visão do problema você consegue ser muito mais abrangente em tudo que você está fazendo então você consegue tocar em cada ponto ali e muitas vezes isso eles trazem isso isso pode acontecer na IA esse viés ele pode vir tanto de maneira imperceptível o cara que está revisando as imagens de entrada ele termina deixando algumas imagens de lado no pré-processamento manual no tagueamento manual ou ele não tem uma quantidade de imagens por exemplo representativa de determinada idade etnia sexo enfim e aí você termina treinando do mesmo jeito e às vezes você nem escala por exemplo para a galera que vai vender ou utilizar que você tem esse problema e o algoritmo roda e aí ele vai com aquele viés gigantesco às vezes a pessoa que está rotulando a base de dados ela pode também colocar o viés dela às vezes de maneira imperceptível no que ela está avaliando e o que ela está classificando como bom ou ruim e terminar enviesando os seus dados também então tem uma série de cuidados que devem ser colocados quando você está tratando de coisa tão sensível quanto a parte de inferir contexto e a parte de trabalhar com a sociedade e utilizar a IA para tomar decisões pela sociedade uma das partes legais desse artigo é que ele fala que a IA na verdade ela está aí e ela pode ser usada para o que muitas vezes o ser humano omite quando ele dá uma opinião ele classifica alguma coisa escolhe alguém ele pode omitir porque ele está escolhendo aquilo e a IA por sua vez mesmo tendo alguns viéses e esses viéses obviamente devem ser corrigidos podem e devem elas conseguem explicar porque a IA chegou naquela decisão então com esse ponto com essa explicabilidade que um algoritmo pode ter a gente pode corrigir esses pontos e até levar à sociedade o que a gente pode melhorar como pessoa então essa é uma parte muito legal de como você utilizar a inteligência artificial para lidar com esses viéses os autores eles trazem algumas condutas de como a gente pode lidar com esse problema e estar sempre trabalhando para melhorar os algoritmos que a gente está trabalhando então primeiro estar consciente do contexto que a gente vai trabalhar e que sempre vai e pode existir vieses bem como sempre a IA também ela pode aumentar esses vieses dos dados então a gente sempre pode ter esse problema e estar consciente disso e saber onde atacar onde está atacando sempre então como é que a gente vai melhorar isso trazer pessoas de fora para comprar dados desenvolver nos dados coletar nos dados então está sempre atento a isso então está sempre avaliando o que você tem dentro de casa e como coletar as coisas estabelecer processos e práticas para atenuar os vieses no sistema de inteligência artificial então está bem ligado com o outro mas ter esse protocolo de como é que a gente vai estar sempre atualizando para melhorar o que está feito ter conversas baseadas em fatos sobre os potenciais vieses de decisões humanas então o ser humano pode ter viés na rotulação então vamos tentar treinar a galera que está rotulando depois que passa para aí a outra pessoa vai tomar decisão como é que ela está tomando essa decisão então sempre entender todo o processo está sempre em conversa explorar a fundo a maneira que os seres humanos e máquinas trabalhem juntos se a máquina está tomando a mesma decisão da pessoa ou se eles estão divergindo em alguma coisa quando eles divergem qual é o problema como é que isso pode ser melhorado investir mais em pesquisa dados pesquisas sobre vieses disponibilizar mais dados das pesquisas escutar mais as pessoas que participam e são afetadas diretamente com esses sistemas isso acho que é muito importante e principalmente investir na diversificação do próprio campo de ar a gente sabe que não só no Brasil mas no mundo a área de computação em si mas a área de ciência de dados e aprendizado de máquina principalmente é um público bem restrito que trabalha nessas áreas então quanto mais pessoas a gente tiver mais a gente conseguir diversificar a área da gente mais visão a gente vai ter em cima desses dados e dos problemas e melhor vão ficar esses algoritmos correr um pouquinho a gente está quase acima do tempo então um pouquinho da abordagem de treinamento aqui a base que é a Fairface que eu utilizei eles já trazem as imagens de rosto recortado mas para mim tem um controle maior eu usei o MediaPipe para fazer a detecção do rosto em si então eu fiz mais um recorte em cima do rosto que já estava recortado pegando os pontos que eu queria fiz o tratamento das imagens geradas então não confiante nas imagens do Fairface eu fiz a classificação que eles diziam então eu separei pessoas por idade raça sexo e fui verificando se essas rotulações estavam corretas então imagens que tinham mais de duas pessoas que tinham algum problema nas imagens eu fui separando também então para para ter uma certeza maior que o algoritmo ia funcionar deixei um algoritmo ali eu utilizei uma rede neural profunda Lite então é uma Bionet V2 é uma rede que geralmente é bem mais leve ela também é representada por camadas convolucionais no início para processar a imagem mas ela é bem mais restrita em potencial então ela é bastante utilizada para a galera que utiliza porta esses modelos para celular a MobileNet ela foi desenvolvida para o Google lá atrás essa V2 já foi a comunidade que melhorou uma vez que eu tenho implementado isso eu preparo esse modelo para múltiplas saídas então na verdade eu fiz um modelo híbrido eu já passo rapidinho por cima que é o mesmo modelo ele tem três saídas então com a mesma imagem de entrada eu coloco como sair da raça sexo e a idade faço o treinamento dessa dessa rede com um dataset já rotulado e por fim faço a avaliação do modelo para fazer a inferência aí é um processo bem mais simples uma vez que eu já tenho o modelo treinado e os pesos eu tenho minha imagem de entrada faço a detecção do rosto nessa imagem utilizo aquela rede de treinada para o reconhecimento das informações em faces e por fim eu projeto as informações então é basicamente isso então deixa eu mostrar um pouquinho do que eu fiz para vocês eu tenho um notebook de treinamento eu vou passar bem rápido aqui por cima eu cortei o dataset fiz um tratamento aqui porque eu precisei fazer isso uma vez que eu estou utilizando uma arquitetura de rede para ter três saídas então como vocês podem ver aqui eu utilizo a MobileNet V2 com 224x224 e três canais de cores então utilizo ela colorida essa rede ela já é treinada com a ImageNet então utilizei os pesos fiz um congelamento nas nas 100 primeiras camadas e treinei o resto e por fim eu utilizei a saída que esse modelo MobileNet gera e coloquei algumas camadinhas densas que aí como eu mostrei ali na apresentação é aquele MLP lá o Multilayer Perceptor para aprender mais algumas características a fundo aqui e fazer a a predição desse cara então para raça eu tenho sete minhas sete labels né para sexo eu tenho dois para idade eu tenho nove então minha rede na verdade ela tem como entrada a imagem de entrada e esses três outputs então eu faço o treinamento dela aí dá um modelo bem grande aqui então tem bastante mesmo sendo light é um modelo relativamente robusto né acho que ele dá em torno de sete mil onze mil parâmetros eu não lembro sete mil sete milhões de parâmetros e aí eu faço treinamento desse carinha aqui então por fim ele faz o treinamento eu tenho a parte de avaliação deixa eu deixar esse cara rodando eu tenho a parte de avaliação então eu tenho um conjunto de validação que o próprio pessoal do fairface deixa pronta tá faço o load daquele modelo treinado e faço a avaliação né então eu gero dado as imagens que eu tenho de entrada como é que esse modelo está performando para raça então ele está acertando aqui 68% com 69% de curácia 68.77% de F-score em termos probabilísticos a chance de eu acertar é um sobre sete então ele está bem melhor do que se fosse de maneira aleatória a gente tem que lembrar que a diversidade de seres humanos na Terra é gigantesca e esse modelo ele é básico né então a gente tem esse problema que a gente precisa de um número bem maior de amostras de face para a gente conseguir melhorar né em termos de sexo a gente consegue uma curácia bem melhor de 92% e idade também é uma coisa bem complicada né baseada em amostra pequena acho que a gente tem 86 mil faces depois da limpeza que eu fiz ali acho que foi em 80 70 mil faces mas assim é um número bem pequeno dado o número de seres humanos na Terra então de idade a gente chegou aqui quase nos 60% tá a parte de inferência aqui fica um pouco mais ilustrativo do que está feito já passando para vocês tudo isso que eu estou mostrando para vocês está no repositório tá eu deixei explícito aqui como é que isso está sendo feito tá o dataset os dois repositórios um sobre as imagens tratadas outro sobre as redes que eles utilizaram eles fizeram com PyTorch eu implementei em TensorFlow utilizando outra rede deixei os modelos treinados aqui e aqui se vocês quiserem testar ele faz essa detecção na própria câmera tá utilizando a câmera de vocês ou passando um vídeo né então eu gerei alguns vídeos deixa eu ver se eu consigo passar pra cá de como é que tá funcionando então você passa um vídeo e aí ele detecta o rosto os olhos a boca aqui com o próprio face detector lá né uma ferramenta chamada face mesh do media pipe eu faço o recorte desse rosto e faço a análise né então a idade tá entre 20 e 29 ou 30 e 39 sexo feminino e a raça é uma pessoa branca né aqui a gente tem outro exemplo tá então a gente tem uma pessoa entre 20 e 29 30 e 39 sexo feminino tá e aqui na parte de inferência deixa eu ver só despedir isso aqui tem alguns exemplos eu deixei todos esses notebooks aqui também no repositório se vocês quiserem reproduzir dentro da parte de treinamento inferência análise de dados tem tudo aqui tá esse papel vai demorar um pouquinho nessa daí nessa parte de inferência o que a gente faz aqui eu tenho todos os meus rótulos tá e tamanho de imagem eu tenho uma ponderação a idade não é muito balanceada no dataset então eu uso pra quem tá acostumado com circuit learning esse clay switch tá ele tá referenciado no código também se vocês quiserem pegar pra balancear os dados que eu tenho então é uma outra forma de aliviar um pouco o viés então ele balanceia a partir do número de amostras que você tem eu vejo aqui que os menores é de 0 a 2 e mais do que 70 né então são números altos isso quer dizer que eu tenho maior número de amostras e aí vocês podem ver aqui que quando eu faço a predição desse cara eu multiplico por esse balanceamento tá então ele termina ajustando a idade baseado nesse peso que eu uso então aqui eu peguei uma imagem minha tá fiz a preparação dessa imagem e aí aqui ele fala que minha raça é latino-hispânico ele junta tanto o hispânico quanto o latino então termina entrando como um latino homem de 30 a 39 anos tá aqui acho que não vai dar muito mais tempo mas eu fiz uma brincadeira com round 6 acho que tem botei os personagens aqui não sei se foi a partir de 5 isso tem o senhorzinho lá então ele consegue pegar bem né então age age meio mais do que 70 acho que tem até o 8 tudo isso e é basicamente isso pessoal opa Tiago tudo bom Tiago eu tô lendo outra coisa aqui o Tiago vai ser o próximo host aqui eu li no canal foi mal Arthur muito obrigado desculpa mas nós não temos tempo sua pergunta em comparação a Bruna lá no Discord tá louca pra falar contigo ela mandou umas par de perguntas lá aproveita e escuta as playlists dela lá na mesa que ela manda bem nas playlists tá então cola no Discord pra responder as dúvidas da galera muito obrigado pela apresentação inclusive eu tô trocando ideia com um colega de trabalho aqui eu trabalho na área da saúde com coisas de imagem vou dar uma olhada nisso aí que brilhou os olhos alguma coisa de algumas análises que a gente quer fazer bem interessante seu trabalho parabéns acompanha a programação do evento e galerinha a gente volta em menos de um minuto com mais uma apresentação aqui beleza fiquem aí até mais obrigado a todo mundo até mais tchau 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 tchau